Se... Fala galera do YouTube, aqui é o João Ventortista, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô deixando a parte 2 do vídeo anterior que eu trouxe falando com a Siri, perguntas bizarras pra elas que vocês curtiram bastante. Então galera, se você já gostou do título deste vídeo, já vai deixando o seu like. Então, bora parar de enrolação, bora fazer esse vídeo logo, porque eu separei várias perguntas aqui, acho que foi 15 se eu não me engano. E aí eu vou perguntar as perguntas que as pessoas não perguntam popularmente pra ela. E aí Siri, o que você está vestindo? Vamos ver como era de se esperar exatamente o mesmo que ontem. Ó, ela tá vestida o mesmo que ontem. Acho que ela não tem roupa, né? Você tem namorado? Eu não sou muito de parcerias terráqueas, acho que posso me considerar uma radical livre. Vou perguntar quanto ela custa, o valor dela. Será que a pessoa que fez deve ter gastado bilhões de reais? Quando você custa? Eu sou uma joia de valor incalculável. Quando o mundo vai acabar? Quando o mundo muda. Às vezes muda muito. Mas da última vez que eu verifiquei, ele ainda estava por aqui. Foi engraçado. Ela falou que ele muda muito, mas da última vez que ela foi ver se o mundo tinha acabado, ele ainda tava aqui. Faz um beatbox pra mim. Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Boots, cats, boots, cats, boots, cats, boots, cats, boots, cats, tum, 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 tum. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. O beatbox, pra quem não sabe, é aquele estilo lá que você faz som pelas bocas. A boca, né? Na verdade, a cara faz assim, ó. Questão do... Um, dois, três. Epa, ninguém me avisou que eu tinha que passar por um teste. O que você vai fazer hoje à noite? Você me conhece? Eu sou um espírito livre e espontâneo que gosta de viver no aqui e no agora. Ué, você... Tem algo mais em que eu possa ajudar? O que eu estou fazendo agora? Já sei, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar fazer ela ficar brava. Me irrita. Sinto por saber que você está se sentindo assim. Eu acho que o que você precisa no momento é de uma pessoa amiga com quem possa falar. Você pode me pedir para ligar ou para enviar uma mensagem para alguém de sua confiança. Caraca, essa resposta aqui me... Me, tipo assim, me fez surpresa. Eu falei como se fosse que eu estaria irritado. Tipo assim, Sidi, você me irrita. Alguma coisa assim. E ela falou, preciso conversar com alguém amigável que eu posso confiar. Ela perguntou se eu queria que ela ligasse para alguém para eu fazer isso. Nossa, gostei, Sidi. Parabéns, parabéns, Apple. Gente, olha isso aqui, ó. Apple. É uma maçã mordida, né? Ela já é cara como maçã mordida. Agora imagina com maçã inteira cortar outras coisas. Vou falar que eu não gosto dela. Eu não gosto de você. Isso não soa bem. Eu vou ficando por aqui. O vídeo foi esse. Não sei se foi curto ou se foi longo. E, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, gente. Não se esqueça de não perder nada do que eu posso seguir. Porque quando você deixa o like, eu consigo medir. Se você gostou ou se você não gostou. Agora, se você só vê e não fala nada, eu não consigo ver. Então, é muito importante você deixar o like e também comentar ali embaixo. Fui, gente. Valeu. Falou. E até mais, ó. Tchau. 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 Tchau.